Terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, a LTT, durante a Operação Pascal, apreende mais um veículo na robônia Fernaldias, quilômetro 47, município de Achibaia. Veículo realizando transporte irregular de passageiros. Será apreendido e conduzido ao pátio. Olá, boa tarde. Hoje é 9 de fevereiro de 2021. A equipe da LTT está executando aqui a Operação Pascal no combate ao transporte pelo destino de passageiros na cidade de São Paulo. Efetuamos a abordagem e a apreensão desse veículo que efetuava transporte de passageiros de forma ilegal. Os passageiros foram desembarcados aqui no Terminal Tietê em segurança e o veículo está sendo apreendido.